A Eduarda, que está faltando hoje, ela disse que falou comigo, aí pediu para gravar, os vídeos, não, eu gravo, sempre gravo no canal do YouTube. Só que vocês pedem para gravar e não visualizam, né, lá no canal. Bom, aí a gente tem modelos matemáticos, vamos trabalhar esses modelos matemáticos. Tem uma proposta aqui de problemas no mundo real. A gente tem que trabalhar com esses modelos matemáticos dentro dessa proposta. É uma proposta de problemas no mundo real. Uma proposta que a gente traz aqui, no sentido de como a gente vai formar ideias, conceitos, como é que a gente vai configurar todo um estudo para avançar em cima dessas propostas, como a gente teve lá o exemplo da, como eu falei, da cisterna e da sola. O que eu vejo, o que que acontece? A gente percebe, ou algumas pessoas percebem, a matemática como se a matemática fosse uma ciência. Do ponto de vista teórico, a matemática não é uma ciência. A matemática é um conjunto de regras e formas que geram modelos matemáticos e esses modelos matemáticos são propostos aí para resumir esses problemas que a gente tem no mundo real. Como é que isso acontece? Olha, a gente vive aí, quando a gente usou esses elementos matemáticos para trabalhar com um projeto que a gente teve aí de energia solar, ou com um projeto que foi feito com a cisterna. Por quê? A gente começa a trabalhar os elementos conceituais da matemática. A gente começa a trabalhar com conceito de reta, de equação da reta, conceito de representação de grau, conceito de domínio, de imagem, tudo isso levando para a gente ter um entendimento dessa resolução. Então, não teria sentido nenhum se a gente não tivesse a modelos de cá esses elementos matemáticos, gerando modelos, se não fossem as ciências naturais. E as ciências naturais, que são química, física, matemática, estatística, probabilidade, economia, administração, são essas ciências que dependem da matemática por meio de modelos matemáticos. E aí vocês podem perceber também o seguinte, existe o prêmio Nobel, ou Nobel, como eu quero falar, o prêmio Nobel premia todas essas áreas, mas matemática não participa. Por quê? Porque a matemática não é ciência. A matemática participa da medalha Fields. O prêmio Nobel, digamos assim, da matemática é a medalha Fields, que acho que há dois anos atrás, essa premiação foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e inclusive levaram a medalha de um dos prêmios premiados. Mas aí a comissão foi e confeccionou outra medalha a tempo e entregou a pessoa. Então, a partir dessa ideia, a matemática, ela sugere modelos para serem trabalhados dessa forma. Então, vamos colocar aqui para a gente uma relação de modelo que traz a gestora, onde ele visualiza da seguinte forma. Nós temos aqui... um e um. Um e um e um... e um... e Obrigado. 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 Tem em modelos matemáticos, que a gente traz para se resolver problemas no mundo, por meio de resolução de problemas, que é uma metodologia que leva a gente a conjecturar, a pensar em formas de como resolver isso. A gente passa, então, a entender esse esquema para o postulador histórico, entendendo que eu tenho um problema característico que surge, esse problema surge, como a gente falou, no nosso dia a dia, a gente precisa resolver o problema de uma pandemia, que a gente gostaria de estar falando isso, por exemplo. Então, por meio de modelos matemáticos, a gente consegue mapear, a gente consegue buscar respostas para alguns desafios. E aí, esse problema surge do momento que a gente precisa dar resposta à sociedade para alguma questão que surgiu. Mas não necessariamente uma resposta à sociedade, mas um problema que a gente queira resolver e que a gente não tenha ainda resposta para isso. O que é que a gente pode pensar? Por meio da resolução do problema, vai levar a gente a estruturar essas ideias. A gente parte, por exemplo, primeiro da leitura, de entender o que é o problema, qual é o problema que eu tenho. Eu tenho um problema para resolver, qual é esse problema? A partir daí, eu vou pensar em algumas ideias que eu tenho com relação a esse problema. Eu já fiz esse problema antes, eu já vi coisa parecida, não vi, mas vi parecido. Ah, eu já resolvi, então sei como é que faz, vamos lá, vamos resolver. Depois que a gente tiver depósito dessas ideias, aí a gente começa a elaborar um plano de execução para resolver o problema. E aí a gente pode fazer cálculo, a gente pode fazer questionamentos e a gente pode chegar em uma resposta, mas depois a gente precisa testar essa resposta, provar se realmente é isso que a gente está calculando. Então, veja, tem um problema, eu vou formular esse problema, formular como seria. Olha, existem três tipos, pelo menos três tipos de tarefa. Essas tarefas que a gente manda para vocês verem. E a tarefa exercício, que é aquela tarefa convencional, onde você pega um monte de questões e sai resolvendo elas, repetindo, repetindo, repetindo. Por exemplo, é dado um enunciado, determina ou domina a imagem das funções. Aí coloca o caso de função. Aí você sai determinando a imagem das funções. Isso aí é um problema do tipo de exercício, um problema convencional, que muitas vezes não leva um aprendizado, só leva aquela repetição exaustiva. É como se a gente fosse um povo de cargo e tivesse que estar levando o cargo para aprender, ou se a gente fosse um fisiculturista e só vai aprender se fizer muito exercício. Esse é um tipo de tarefa que a gente chama de exercício, tarefa ou exercício convencional. Já existe a tarefa problema, que é onde a gente tem aí que dá resposta a alguma dificuldade que aparece, algum problema que tenha sido surgido no momento. E tem também a tarefa de investigação. E nessa tarefa de investigação, os dados nem sempre vão estar. É ali aparecendo para você todos os dados. Está faltando dados. Estão faltando dados. A gente pode dar um exemplo característico de um fazendeiro muito rico. Ele tem três filhos. Ele tem três filhos. E ele é muito rico e ele tinha 35 Ferraros. Ele tinha 35 Ferraros. 35 carros Ferraros. E ele precisava, ele quando morreu, ele deixou como herança essas Ferraros para os três filhos. Só que aí ele fez o quê? Ele distribuiu um quarto para o primeiro, dois terços para o segundo e um meio para o terceiro. Então, o que que acontece? A gente vai ver que... Você não pode pegar e dividir aqui a quantidade de Ferraros por dois. Do total de Ferraros. A gente não teria como dividir 35 por dois. 35 vezes 70 para dividir por... 70 para dividir por três. E 35 para dividir por quatro. Então, nesse problema aqui, aqui estão os filhos, eu precisaria... Esse aqui é um problema de investigação. E a gente poderia... A gente deveria tentar buscar algo que a gente conseguisse aqui resolver essa questão. Essa questão... Inclusive, no livro de Malva da Ana, é um homem que é calculado. Eu acho que eu tenho ele por aqui. Mas agora, no momento, eu não sei onde é que ele está. Não mostraria para vocês. Depois eu acho... E aí eu mostro para vocês... Deixa eu ver rapidamente aqui se eu acho ele. É porque... Ah, tem resolvido o problema? Não. Eu não vou lembrar agora aqui. Ah, tem resolvido o problema aqui. Mas não vou. Não vou achar agora. Depois eu posso achar e apresentar para vocês. Então, em um problema como esse, a gente precisaria colocar, buscar valores fora, buscar uma investigação fora para a gente chegar em uma solução. É o mesmo exemplo que a gente tem de desafio de matemática, digamos assim, mas desafios que levam a gente a pensar e a chegar a um raciocínio. Então, a gente vai formular isso aqui para tentar chegar em um modelo matemático, o modelo... Esse modelo matemático, pessoal, não é uma fórmula, não é uma representação algébrica da curva, né? Esse modelo é um procedimento que você desenvolveu para resolver a questão. Ora, na hora que você está fazendo o projeto aí da energia solar, você cria uma dinâmica, você tem ações dinâmicas para chegar a dar uma resposta. Isso é um modelo matemático. Não necessariamente tem que ter uma representação. Mas o passo a passo é como se você estivesse fazendo ali a receita de bolo e se outra pessoa pegar aquele passo a passo que você construiu, ela consegue reproduzir o projeto em uma situação para ela. E aí a gente vai resolver, mas não resolver aqui não é só fazer cálculo, é resolver do ponto de vista da gente entender os dados e analisar também essa resposta, né? Para chegar em conclusões. Em conclusões matemáticas, eu vou dizer, realmente essas ferramentas aqui foram satisfatórias para que eu chegasse a um resultado. E a gente faz essa interpretação, como é que a gente realmente juntou esses dados e chegou dessa forma. E aí, esse resultado é satisfatório, a gente pode pensar, ora, no caso de uma energia solar, eu não conseguiria ter apenas uma placa que atendesse a minha necessidade. Então, na hora que eu calculei, só deu duas placas. Sim, mas duas placas vai atender, eu faço cálculo rápido, e digo que foram cálculos errados também, e entendo que duas placas resolvem a minha situação para atender a minha necessidade de custo. Só que aí, quando outro colega vê, outras pessoas falam, Ricardo, duas placas, duas placas não vai atender. E aí, a gente tem que fazer essas previsões. Agora, como é que eu vou prever um projeto desse para mais adiante? eu fiz um projeto de energia solar que foi para a minha casa. Eu posso pensar nesse projeto agora para atender o meu bairro, o meu noicinto, o meu estado, ou alguém que mora em apartamento, para o prédio, ou alguém que mora em sítio, para fazer para o sítio e os sítios vizinhos, fazendo uma coletividade. Então, sobre essas previsões, revisões, aliás, sobre o mundo real, aí a gente tem que fazer um teste, tem que realmente ver se esses valores, esses dados foram dados coerentes, para poder a gente voltar, então, a um outro problema, porque sempre vai aparecer mais uma coisa que a gente queira melhorar, que a gente queira pesquisar, e assim vai avançando desse modelo, desses modelos matemáticos. Então, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que agora eu tenho que ter dados para avançar em um sentido amplo de desenvolvimento de um modelo que não vai ficar só naquela aplicação de uma representação de função por gráfico, por fórmula, ou por representação de dados, mas eu vou precisar desses elementos matemáticos para avançar aí em um modelo matemático que a gente tenha como resposta. Esse modelo matemático é aquele modelo que cada um que vocês fez no projeto. No projeto de energia solar, se eu pegar aqui um exemplo de, vamos lá, eu pegava o de Eduardo, eu tenho um, Eduardo criou aí um passo a passo, esse passo a passo foi o modelo que Eduardo criou para chegar em conclusões matemáticas, resolver chegar nas conclusões e fazer a interpretação sobre o que ele tem no mundo real. não é ficar só no papel. E aí, o que acontece? Só que esse modelo que Eduardo fez, ele é diferente, por exemplo, do de Cíntia, que é diferente do de Aline, que é diferente do de Emanuel, de Luca, de Pedro, de Yuri. Então, são modelos que cada um desenvolveu. Então, esse passo a passo que cada um desenvolveu é um modelo matemático que você estabeleceu. E aí, o que é que acontece? Aqui, na hora de resolver, existe uma coisa interessante, é o que a gente chama de heurística. Heurística é uma coisa muito particular, é uma forma de inventar, digamos assim, é uma forma de criar, é um procedimento que você tem, que cada um de nós tem, de como fez isso aí, quais foram os passos que a gente seguiu para resolver e chegar em conclusões matemáticas. Do ponto de vista da heurística, são esses passos que a gente cria, e a gente vai ali conjecturando, levantando hipóteses, tudo isso se articulando para chegar a uma conclusão matemática. Esse passo a passo da heurística é que leva a gente a fazer interpretações. Agora, eu não estou só com forma, mas eu vou precisar desse conhecimento, eu vou precisar de um conhecimento de saber o que é um domínio, o que é uma imagem, o que é uma representação gráfica, o que é uma representação agrícola da função. E aí, a gente vai nesse sentido de usar as regras e as formas matemáticas para se resolver o problema das ciências naturais. Então, a gente tem aqui a matemática, e aqui a gente tem as ciências. É maravilhoso. Aqui estão as ciências. Que são elas? Física, química, biologia, estatística, e aqui a gente vai entrar estatística, probabilidade, economia, administração, as diversas áreas aqui, são ciências, as diversas áreas do conhecimento que se sustentam na matemática. A matemática, então, um conjunto de regras formas e modelos que sustentam a ciência. Tem a ciência para aplicar toda essa relação de regras, forma e modelos. Agora, não necessariamente esses modelos aqui são representações algébricas. não, não necessariamente, esses modelos são representações algébricas. Não necessariamente, podem ser, pobre, e você pode dizer, ah, Ricardo, mas o modelo, não tem como eu sair desse modelo matemático, a não ser por essa representação algébrica, por essa forma. Existe, essa possibilidade existe. Por quê? A gente diz que a matemática, ela tem sempre aplicação? Não. Não. A matemática, ela também é para a matemática, ou seja, existe a matemática para a matemática, e existe a matemática, para a matemática, que é a para, não. Aí, você diz, pronto, existe dois tipos de matemática, pelo menos. Existe a matemática para matemáticos, e existe a matemática para não matemáticos, que é a matemática pura. Aqui, a gente pode chamar a matemática pura ou a matemática aplicada. Então, aí, o que é que acontece? Essa matemática para não matemática, é uma matemática que vai, como está dizendo, ela é para dentro da própria matemática, é uma matemática aí, intra, não é? Ela não tem muita relação com as ciências, ela vai ficar para ela. Então, aí, a gente também tem essa parte da matemática, mas não necessariamente para vocês que são, que serão por todos os negros. Isso aqui é mais para quem é matemático mesmo, tá? Mas a gente precisa entender que a matemática contempla esse universo, a ciência, que ela favorece aí, por meio do modelo de matemática, regras e formas, a aplicação aqui nessas ciências, em outras mais, aí, adotando como são meus filhos, a gente tem que dar o apoio, tem que dar suporte, tá? Então, vamos ver, exemplo, disso aqui, como é que a gente faz isso, como é que a gente tem isso na prata. Está tudo bem aí para vocês? tudo bem aqui? Até aqui? Tá, professor. Tá, Jorge, obrigado. 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 Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Bom, então aí ficou bem claro para vocês que existe aí uma matemática e ela é um conjunto de regras e formas, que não é ciência, mas que ela contempla e ela se apresenta, digamos assim, em cima das outras ciências, como a gente enumerou alguns ciências aqui, e que vocês que estão na educação superior têm que quebrar o paradigma da educação básica, deixe a educação básica para lá. Tudo aquilo que a gente aprendeu de matemática na educação básica, a gente vai agora aplicar, dar sentido e significado a essa matemática agora no sentido superior, que é diferente daqui, então a gente precisa desgarrar de cada forma, precisa estudar, entender esses elementos básicos, função, como a gente fala, domínio, imagem, gráfico, para a gente, quando pegar questões do mundo real, pegar a situação como é que é agora, a gente saber usar essas ferramentas. Então, vamos, aqui eu vou colocar aqui um exemplo, a gente sei... Tchau, tchau. 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 ravefeito, ele passa de ar seco, as partículas secas vão subindo, elas se expandem e aí a temperatura cai ao invés de subir mais. E aí a gente tem essa relação. Então, à medida que o ar seco volta-se para cima, ele se expande e esfria. Se a temperatura do solo for de 35 graus e a temperatura a uma altitude de 1 km for de 15 graus, expressa a temperatura em graus centígrados, como função da altitude H em km, e aí supondo que o modelo linear seja o modelo apropriado, seja o modelo apropriado. Aí o que a gente tem? Nós temos aqui os dados, aí a gente, quando faz a leitura, a gente precisa fazer a leitura, entender o que é que é a questão, qual é a ideia da questão, o que a gente precisa e quais são os dados que tem para a gente poder resolver essa questão. E aí perde a representação gráfica, o que representa a inclinação e qual é a temperatura, a 3,5 km de altura e a 1,5 km de altura. Então, o que é que a gente tem que entender? Veja, como é um modelo, a gente supõe o modelo linear seja apropriado, a gente tem que lembrar logo, aí, se é um modelo linear, é uma reta. Então, a gente tem que lembrar da equação geral da reta, onde é que o M a gente tem, qual é o eficiente angular, e o B acontece a intersecção com o eixo eixo eixo. Então, se é um modelo linear, a gente pensa logo na equação da reta. A equação da reta, traz logo a ideia da equação da reta. Aí, agora, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pensar aqui nos dados que a gente tem, para a gente começar a aviar a representação gráfica e começar a dar a resposta aqui, mas, independente dessas respostas, que a gente pode ter até mais respostas, a gente pega os dados e organiza esses dados. Se eu estou dizendo que a temperatura do solo é de 35 graus, há uma altura de um quilômetro de um quilômetro de 15 graus. Então, a gente vai organizar esses dados. Então, eu tenho a altitude H em Km e eu tenho, como dado, a temperatura em função dela em graus Celsius. Porque, como disse, a temperatura em função, como função da altitude. Então, quando a altitude está no solo, o Km é zero. A altitude vai ser 35 graus. 35 graus Celsius. Precisa olhar, porque já tem ali graus Celsius. No solo, onde a gente tem a altitude zero. Agora, a altitude de um quilômetro, a gente já está com 15 graus. Então, um quilômetro, um quilômetro depois, a gente já está com 15 graus Celsius. E aí, depois, ele pergunta aqui para 3,5 e para 1,5. Então, a gente pode fazer aqui, para 3,5, a gente vai querer saber quanto é. e para mesmo assim a gente saber quanto é foi queria que eu repetir desde o começo desde o zero tem sim tem sim quem foi que me perguntou mas eu não vi que eu estava de gosto tem sim Rafael foi eu é o seguinte você tem que ver quais são os dados que o problema lhe oferece quais são os dados que o problema oferece o problema está oferecendo aqui a temperatura do solo 35 graus então no solo a altitude é zero você está no solo, está pisando no solo zero, então ali quando você está pisando a temperatura é 35 graus a um quilômetro do solo quando você sobe um quilômetro essa temperatura cai para 15 graus por quê? porque esse ac como ele se move e as partículas se expandem elas se expandem e esfria então a temperatura esfria a medida que você vai aumentando vai subindo então no solo zero é o Km 35 graus a um quilômetro de altura a temperatura caiu para 15 graus que é o que traz aqui aí ele pede para a gente expressar a altura aliás a temperatura em função da altura qual a temperatura em função da altura aí agora o que a gente tem? a gente tem que se sustentar aqui na equação da reta então eu vou pegar aqui a equação da reta que vai ser o que? Y é igual a Mx mais B até aqui tudo bem Rafael? tudo tudo ok tranquilo então da equação da reta a gente vai fazer o que? ó Y vai ser T e X vai ser o H então trazendo aqui para a equação da reta Y é igual a M vezes X mais B portanto quanto é que é B? tem que ser né? ó agora como é que vai ficar aqui o Y é igual a M vezes X mais B então Y é igual a Mx mais B como a gente sabe que B é 35 eu já vou substituir aqui 35 portanto quanto é que vai ser a inclinação aqui? o N o quadro centangular vai ser o 35 vai passar para o outro lado negativo vai ficar menos 20 né? N igual a menos 20 tá? então ó a gente já tem o valor de B e o valor de M então isso implica que a equação da reta vai ser Y é igual a menos 20 X mais 35 essa já é a equação da reta aí professor oi Joyce vamos explicar de novo aí essa parte aí como o senhor achou o B tem Joyce tem por favor não você vai pegar aqui a equação da reta por isso que a gente traz ela né? e vai substituir na equação da reta né? é como se aqui ó eu escrevesse ao invés de eu escrever Y como MX mais B eu posso escrever no lugar de Y eu vou colocar T vai ser igual a N vezes H mais B né? porque meu H é horrível H mais B tá? então o que que acontece? é se a gente for agora aqui para os dados que tem na tabela você vai ver ó aqui é o H né? H e aqui é o T então você substitui T é igual a N vezes H né? para essa linha aqui ó T e H mais B então aqui não dá zero B é igual a 35 ok? entendi ok Joyce aí a mesma coisa a gente vai fazer na segunda linha ó T é igual a N vezes H mais B como a gente já viu de B a 35 eu substituí aqui o B aí portanto o N vai ser o que? a gente vai passar o 35 para o outro lado negativo né? então vai ficar menos 35 mais 15 menos 20 ok? daí a gente já tem então a equação vou escrever ela aqui com T e H fica melhor para a gente entender então T vai ser igual a N que é menos min vezes H mais 35 aí a gente já está ok a gente já está com A ah não aqui não pediu a o moda a representação algébrica né? mas a gente já tem o que é que acontece? ora quando eu tenho agora veja como fica fácil agora eu quero saber qual é a temperatura quando eu tiver a 3 km e meio de altura e eu quero saber qual é a temperatura quando eu tiver a 1 km e meio de altura é só a gente usar agora a equação já já pronta que a gente tem aqui pode ser T quando o H foi 3,5 então aqui T vai ser menos 20 vezes 3,5 mais 35 portanto o T vai ser quanto? alguém me ajuda aí com a calculadora é 20 vezes 3,5 dá 70 é menos 70 mais 35 dá 35 não é? é não é isso? obrigado tá então é só substituir agora porque a gente quer saber quem é o T T é igual a menos M vezes vezes H mais B o T é 35 então aqui a resposta vai ser o que? 35 e para 1,5 da mesma forma T vai ser igual a menos 20 menos 20 vezes 1,5 mais 35 portanto quanto é que vai ser o T aqui? fica menos 50 aqui é 3 não é menos não perdão é menos 30 né mais 35 dá 5 é isso? me ajudem aí é professor melhor então o que é que acontece? a gente já tem aí a resposta da C a gente não tem a representação gráfica ainda bom e o que é que representa a inclinação? o que é que representa o M? o M aqui o que é que quer dizer o M aqui? quem me ajuda? o M é a inclinação essa inclinação quer dizer o que para a gente? considerando aqui a reta o M é o coeficiente angular né e esse coeficiente angular aqui deu menos 20 isso quer dizer o que? que é decrescente exatamente que a reta é decrescente a reta é decrescente tá tudo bem? acho que tem uma dúvida aqui Vitor teve alguma dúvida? não menos 35 é alguma dúvida Vitor? aqui estava eu não estava vendo aqui as perguntas daquilo ah 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 esse aí do ah 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 negativo negativo daquanto? sim é mesmo é mesmo obrigado aqui é negativo né porque fica menos menos 70 né mais 35 menos 35 certo e e aqui vai ser negativo também né menos não não fica possível ok ok isso mesmo no caso é isso mesmo Vitor tranquilo é negativo é porque é menos 70 né mais 35 mais 35 obrigado é no caso de ser é negativo mesmo certo aí como é que está aí a mão não não esse valor M é a constante M como assim M M é o coeficiente angular é o menos 20 né é a constante M ou A pode usar como Y igual a X igual a V entendeu pode ser é é constante tá certo agora o que é que está voltando representar graficamente vamos ver como é que fica a representação peraí professor apague não tá ok Joss opa bati aqui na como é que ficou pra vocês agora tem que levantar mais né peraí que eu bati na câmera aqui sem querer opa agora enfim enfim me ó me ó ó ó ó ó ó ó ó Pronto, professor. Ok, Joyce. Agora vamos ver a reflexão. Ok, Joyce. Bom, então a gente tem o H e o C, né? A temperatura. Vamos lá. Em 0, 35. Em 1, é 15. Em 1,5. É 5, né? Em 1,5. É 5. E em 3,5, é menos 35. É isso? Aqui em Km e aqui em graus. Então, são esses valores que a gente tem. Então, vamos lá. Representar aqui graficamente. Como eu vou ter um valor de temperatura aqui negativo, então é bom que eu deixe x e y valor para a gente. Vamos lá. E aqui a gente tem a temperatura. Para o H, eu vou ter 0, 1, 1,5 e 3,5. Então, vou tentar marcar aqui uma medida. Vamos lá. Mais ou menos. Isso é bom que seja em papel milimetrado, se a gente tivesse. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. E aí, a gente colocar agora para cima. Valores para cima de 5 em 5. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que aqui já vai, né? Sim, tem que marcar para baixo também. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui. Vem agora, você vai, tá? Então, quando for... Vem. Aqui a gente distribui aí os valores, né? Até aqui tudo bem. Então, quando for a amplitude de zero, aí vai estar em 35. Então, 5, 10, 15, 20, 5. Aí, precisa marcar mais. 30, 25. 5, 10, 15, 25, 30, 35. Eita, tá lá bem lá em cima, 35. Quando for 1, aqui 1, aí vai estar em 15. 5, 10, 15. Então, vamos subir aqui. Talvez a gente precise de um ajuste aí de nível espontânea pressão, né? Já que a gente não está com a escala bem detalhada aqui. Ah, não tem tempo para poder entrar, mas aqui seria o outro ponto. Para 15. Depois, para 1,5, vai para 5. Então, seria aqui mais ou menos a 3. E 5. E para 3,5, 1,2, 3, 4. 3,5, aí vai cair para 35. 5, 10, 15, 25. Tem que marcar mais aqui. 5, 10, 15, 25, 30, 35. 35. Ele vai ali para 3,5. Então, seria esse ponto aqui, ó. Já não vai dar certo, porque eu faço da reta. Mas vamos ver lá. Ah, não ficou tão longe não, né? O alinhamento aqui. É, vai dar para traçar. Vou colocar o meu que ficou aqui para ficar melhor da gente perceber. Então, como a gente viu, o coeficiente de inclinação, o coeficiente angular, é negativo. Então, ó. Vai trazer para a gente aqui, ó. Aqui. Esse, mais ou menos, seria essa a representação gráfica, né? A representação gráfica seria essa. Como a gente viu que é T é igual a menos 20, menos 20, menos 20H, mais 35, né? Então, H vai ser quanto? A gente vai ter 0, que seria quanto? H, 0. O que seria o ponto? Para T é igual a 0. O H ia ser 0, menos 20H, mais 35. Então, H vai ser quanto? A gente não calculou. A gente não calculou. A gente vai ter 0, que é o ponto que a gente está sendo feito. Então, vai ficar o quê? 20H igual a 35. H vai ser o quê? 35 dividido por 20. Dá quanto isso aqui? 35 dividido por 20. Me ajudem aí. Dividir por 5 dá 7 sobre 4, né? 7 dividido por 4. 1,75, professor. Vou aplarecer. 1,75? Isso. E é aqui, ó. Esse ponto aqui. Bem próximo do 2, Isabel. Então, ficou... Não ficou tão ruim. Mesmo a gente sem uma escala, mas a gente conseguiu a representação. Aí, aí a gente tem a representação grave. Veja, a gente viu que o M, como o M é menos 20, esse código de C angular, define aí, dentro do modelo linear, define que a reta tem um comportamento da equação. está cansado. Está certo? Aí a gente tem... Então, o que é que a gente fez? Pegamos nenhum problema, um problema do mundo real, um problema real, que a gente trouxe aí para o modelo matemático. E aí, isso aí, não é? Você, inclusive, sai até projetando outros valores aqui de altitude. Não é? A gente poderia projetar aqui outras altitudes, eu poderia dizer. Qual vai ser a temperatura, né? Posso começar a acrescentar aqui, a análise, qual seria a temperatura a uma altitude de 3 metros, que a gente não viu, e de 12 metros, ou metros não, quilômetros, né? Para 3 quilômetros, para 12 quilômetros. Aí é fácil, a gente tem agora como resolver isso com quem a gente tem aqui, então, o modelo algébrico, não é representação algébrica. Tá? E aí, saindo projetando. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Mais um exemplo próprio. A gente percebe. Tudo bem esse aqui? E aí, E aí, tudo bem esse aqui? tudo bem esse aqui? Eu tenho mais um exemplo, um outro exemplo. Cadê? Joyce? Tudo bem, Joyce? Joyce, quer copiar? Alguém quer copiar? Tô copiando, professor, mas essa parte aqui, tem como explicar de novo, essa do H? O cálculo de H? Sim, sim. Ali foi porque, a gente quer saber, quando teve, porque como a gente fez o H a zero, quando o T for zero, como é que a gente calcula? Aí a gente calculou que é 1,75. Ou seja, a 1,75 para N, é que o T vai dar zero. Aí você substitui aqui para T zero, vai substituindo, aí você vai achar o valor de H. Isso quer dizer o quê? Quando a temperatura for zero, ela vai alcançar zero. Aqui é a altitude. Ela vai alcançar zero a 1,75 km do Sol. A temperatura é zero. porque você vê que depois ela fica negativa, não é? Então, é a partir daqui que zero. Então, por exemplo, para um 1,1 km e 800, ela vai começar o valor negativo. A partir daqui, já vai começar o valor negativo. Porque a gente viu que em 3,3 km e meio já estava em menos 35 graus. Certo? Então, você sai de uma temperatura de zero para menos 35, ou, aliás, é de 35 em zero para menos 35 a 3,5 km. Então, aí, uma variação dessa temperatura. e aí, e aí, e aí, Vamos ver o trazido aqui. 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 Vamos ver o trazido. Vamos ver o trazido aqui. 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 O quadro tem que fechar, né? Quando é aberto, é tabela. Quando é quadro, aí a gente precisa fechar. Você coloca... Quando é quadro é fechado, é fechado. A gente vai ser uma representação, a gente vai ser uma representação por expressão. A gente vai representar por expressão. E aí, a representação por expressão, a gente vai colocar pontos que vão apresentando uma aproximação desse resultado. Então, deixa eu colocar aqui, né? E aí, a gente vai dar uma representação. 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 de 40, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Será que assim dá certo? Vamos lá. Eu já estava vendo, correr esse resultado na parece quê? Muito sobre aettyos. Aqui os segundos 90. E aí, já vem fazer uma representação Aqui opteos 90. Aqui op. E tá onde? E acabou o quê? Com a talkinos. Aqui o quê? Até o quê? Aqui? Há depois que eu estabelecimento. Por40, homossex. 35, 30 de 50, 30 de 55, 30 de 60, 30 de 65, 30 de 70. Bom, aí agora a gente vai... Aqui é ponto, né? Aqui são pontos de dispersão, tá certo? São pontos. A gente vai marcar pontos aqui. Mais ou menos, a gente não vai ter uma reta, perdão, um gráfico, né? Que a gente vai marcar pontos. Então, 1984. Aqui, 344 mesmo é 4. Então, seria um valor acima, um pouco acima de 340. Tá? Então, vou trazer aqui o ponto. Aí a gente marca o ponto. Não precisa deixar aqui rastro, não, para deixar o ponto. Aí 347, 45, 47, um pouco acima, para... A gente vê aí em 86. Em 88, 351, bem um pouco acima de 350. Aí, aqui. Outro ponto. Tá? Depois, aí a gente apaga a reta feijada. Está apagando, vai ficar só o ponto. Aí, a evidência é o ponto, que é um gráfico de dispersão. Aí, agora... 1990, 354, bem abaixo, um pouco abaixo do 355. Não é? Valor bem aproximado. Aí, agora... 1992, 356, né? Então, já seria acima do 55. Tá? 1992, né? Aí, veja aqui, é mais ou menos dentro de uma linha, mas ela não chega a ser uma linha. Aí... 1994... 358,9... 359... Esse aqui é o ponto aqui. Depois... 1996... 362... Um pouco acima... Um pouco acima do 360. Não... 1996... Não seria aqui o ponto. Aí, a gente... Não, deixa... Deixa só um... Depois... 1998... 366, acima do 5. E 2000... 2000... 2000... Já vai pra... 69... Então, vem... Aqui, estaria o outro ponto. A dispersão. Então, é uma representação mais... Sim... Simbólica. É mais um esboço do que, propriamente, uma... Aí, uma representação. Né? Que, como é por dispersão, né? É uma distribuição disso. Tá? Aí, é uma relação de distribuição. A gente poderia ter uma reta de regressão que aproximasse mais esses pontos. Deixa eu baixar, porque não precisou entrar pela em cima. E, aí, determinar o valor da inclinação. Aí, você pode pegar o valor da inclinação, N. N vai ser dado por Y menos Y zero, dividido por X menos X zero. Então, você pode pegar qualquer relação entre eles aqui. Eu posso pegar entre 2000 e 1998, né? Vou pegar dois entre eles. Como eu posso pegar os extremos? Tá? Eu vou pegar aqui os extremos. Então, se eu for fazer, considerando aqui, o X e o Y, eu vou fazer N de 2000 entre 2000 e 1984. Vai ser quem? Vai ser 369,4 menos 344,4. Dividido por 2000, menos 1.984. Então, quanto é que vai ser esse? E a Juliana? Subtraindo aqui, dá quanto? Usem a calculadora de 69, vai dar 25. 5, 25, 25. Tem a Juliana aí, tá certo? E aqui dá 16, né? Dividido dá quanto? 1 vírgula. Quem me ajuda? 25 dividido por 16, dá 1 vírgula 56. Beleza, obrigado. 1 vírgula 56. Tá? Aí, você pode calcular também entre eles. Ah, digamos que eu tenha que calcular. Eu usei o outro, né? E o primeiro. Aí, eu posso projetar também para qualquer ano desse. Então, eu quero calcular agora o M, o M de 2.000 e I, entre 2.000 e I, 1.998. Aí, vai ser quem? Vai ser 369,4 menos 366,6 dá quanto? Não. 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 Vocês estão com a calculadora? E depois, dividir por 2, né? A diferença ali dá 2. 2 vírgula 8, dividido por 2, dá 1 vírgula 4, né? 1 vírgula 4. Isso. Isso. Então, aí, você pode pegar e tentar analisar qual é a inclinação que tem, né? Entre cada ponto desses, porque entre dois pontos a gente vai ter uma inclinação, né? É justamente o quê? A inclinação da reta tangente. Como a gente está estudando aí a inclinação da reta. Vai levar a reta tangente. Então, o que é que acontece? Veja. Como o prazer de casa, vocês projetarem agora, né? Podem projetar entre 2000 e 2021, né? Podem projetar aí, calculando aí de 2 em 2, né? Qual vai ser o nível de CO2 em 2021? Qual vai ser o nível de CO2 em 2021? Tá? Podem considerar aqui, né? Se eu tenho que o N com 1,4. Então, como é que eu vou fazer o... Qual vai ser o nível de CO2 para 2021? Tá? Eu posso calcular, então, qualquer valor aqui, ó. Porque eu digo o quê? É o seguinte, ó. Eu quero projetar... Isso, na verdade, a gente pode projetar. Digamos que eu queria saber aqui para 2002, né? Onde é que vai ser o nível de... Onde é que vai ser o nível aqui de CO2? Bem, como é que a gente faz isso? Né? Usando a equação da reta. Usando a mesma equação da reta. Deixa eu apagar aqui o gráfico de expressão, já que vocês... Já viram? Fazendo exatamente como a gente fez a questão anterior. Como é que a gente fez? A gente tem aqui... Considerando que Y é igual a MX mais B. Não é? Então, eu tenho... Se eu considerar aqui que o Y é 1.998. Vai ser igual ao M que a gente calculou aqui, que é 1,4, né? 1,4 vezes... 3, olha... 369,4 mais B. Aí aqui a gente acha o valor de B. Quando é que dá B? Multiplicar aqui 1,4 vezes 369,4. 1,4 vezes 369,4 dá quanto? 517,16. Então, é 1.998 menos 517,16 é igual a B. Então, B é quanto? Faz aí, por favor. Quanto é que dá B? Larissa. Larissa. A luz está no meio? Vixe! É... Então, deixa eu apagar aqui. É 1.998... E agora ficou muito escuro, né? É 1.998 menos 517,6. 1.998 menos 517,6 dá quanto? 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 4x mais 1.480,4 Aí, ó, em 2002, a gente coloca aqui 2.002 vai ser igual a 1.4 x mais 1.480,4 Então, quanto é que é x? Subtrai de 2002, subtrai 1.480,4 2002 menos 1.480,4 Professor, o senhor desce um pouquinho a câmera para a gente ver essa parte de baixo Pronto, tá ótimo Bom, 2002 aí você subtrai 1.480,4 Acho que 500 e pouco, né? Em quanto deu? 521,6 521,6 dividido por 1,4 Dá quanto? 272 Quanto? 272,5 Esse aqui é o nível de CO2 em 2002 Projetado Projetado Tá? Aí, o que é que acontece? Com o prazer de casa, vocês vão projetar esse valor de nível de CO2 em 2021 21, que é atualmente que é atualmente como a gente sabe tá aí é só usar aqui, ó a equação que a gente já tem né? O ano achar o nível e a coisa com esse aqui aí você vai projetando aí você vai projetando aqui o ano que 2004, 2006, 2008, 2020, 2017, 2015 o ano que você você queira projetar tá certo? Prazer de casa Então, por hoje é só né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo né? Que vocês se cuidem né? Que Deus abençoe a todos e também agradecer a vocês pelo pelas orações né? Que vocês fizeram aí por minha esposa ela ela graças a Deus recuperou né? Passou pela segunda vez pela Covid e superou né? Venceu mais uma vez esse mal que tá acabando com a gente né? Graças a Deus e aí eu agradeço né? A vocês que também fizeram as orações rezaram e pediram a Deus que ela se recuperasse tá? É é uma notícia muito boa muito obrigado né? Eu sei que vocês também bem